Senhoras e senhores do meu querido Brasil, vocês por acaso conhecem Angry Birds? Não? Pois bem, fiquem tranquilos que eu vou mostrar pra vocês aí como que isso aqui funciona, tá? Digamos que eu tenha um Tails Doll demoníaco atrás de mim, né? Pois bem, vamos pegar e tentar derrubar ele? Bora! Errei! Errei mais ainda! Errei pior ainda! Errei de novo! Eu acertei, mas peguei na madeira, peraí, deixa eu tentar dar um tiro melhor Eu acho que isso aqui vai dar pro gasto, né? Meu Deus, não! Ai, caralho! Eu sujei toda a porra do meu quarto, velho Tá tudo sujo de mostarda, maionese e ketchup Angry Birds.tz, senhoras e senhores Pois é, senhoras e senhores O jogo que jogaremos hoje basicamente se trata de uma versão aterrorizante aí daquele jogo que vocês com certeza já jogaram no celular em algum momento da vida de vocês Daqueles passarinhos gordos diferenciados que você tem que tacar e derrubar os porquinhos Tenho certeza que todo mundo aqui conhece Angry Birds Logo todo mundo pode se relacionar aqui com essa versão macabra Supostamente enviada aí pelo amigo da pessoa que postou este game aqui E é isso que vamos descobrir aqui agora Se isso de fato é um hoax ou se aconteceu de verdade Sem mais enrolação, senhoras e senhores Bora partir direto pra gameplay, tá bom? Então já deixa um like aqui e se inscreve no canal se você não tá inscrito pra não perder nenhuma novidade Eu tô cuspindo todo e meu cor tá cheirando mostarda pra caralho, tá? Então vamos partir direto pro que interessa Mostarda, ketchup e maionese Ok? Começamos o jogo Pode parar de besteira Vamos lá então Caralho, o aviso tá todo quebrado Meu Deus do céu, vamos lá Aviso Não reporte o jogo Se já começou assim é porque eu tenho que reportar o jogo Afinal de contas se o jogo tá falando pra não fazer Eu vou fazer porque é um jogo de terror, né? Obviamente, brincadeiras à parte não façam isso, tá? Tem jumpscares Isso é um jogo de horror Esse jogo não tá completo Esse jogo pode destruir a sua infância Se você é um amante de Angry Birds, por favor, sai fora Ou seja, vaza do vídeo Se você fala Não, meu Angry Birds não pode ser definhado assim Sai do vídeo, tá bom? Caso contrário, fica aí, aproveita o bagulho Pega uma pipoca, uma coca-cola Mistura os dois no pote Mexe com a colher E taca ali Taca ali o estômago adentro, tá ligado? Vamos lá Angry Birds pertence ao Roville Entertainment Eu vou usar muitas ideias do primeiro jogo Que no caso é Angry Birds por um TZ Esse jogo tem luzes piscantes, por favor Deixe o som baixo Por... Foda-se Por que você tá me dando esses avisos? Aperte qualquer... Apertei qualquer chave E ficou vermelho Ah! Ah, não Não Eu não me assustei com essa voz também Eu também tô volando Pelo amor de Deus Ok, gente Tem um Redbird me encarando Sim, esse é o Red, gente É o Red.ez Tá com o olho ensanguentado e vermelho Mano, o cara... O cara pintou de canetinha Esta porra, velho Parece que tá no décimo quinto grau, velho Desculpa Eu tive que vomitar um pouco E aí, meu nobre? Beleza? Ah! Ah, ele me cumprimentou Que f... Oi! Pronto para morrer Cara, eu tô jogando Sonic.ez de novo, velho Já gostei Eu adoro o jogo bosta Assim, amo de coração, velho Tava com saudade de jogar isso Tá, e aí? Ai! Tá, eu ia fazer um questionamento Se esse era o logo da empresa Mas eu acho que não, né? Acho que tá meio estranho, né? Eu acho que eu vou voltar a baixar o jogo Evil Sonic Gamer, por exemplo Eu já ia falar Caralho, tá parecendo mais Sonic Que o Angry Birds, essa porra O que será? Até a música É a música da vida do Sonic Um remix, velho Ok A música bávara Tomara que o YouTube não coma o meu rabo Vamos lá, então Angry Birds Temos uma mãozinha aqui Tentando Ok Eles ficaram pôr um TZ Por um milésimo de segundo Temos aqui Quatro capítulos Trancados E os ovos dourados Também estão trancados Tá, então Vamos entrar na opção XZ, né? Vamos mexer no aplicativo Fechou o game Já? Acabou? Ah, tá réu? Ah O jogo O jogo abriu lá fora O jogo Jogo Eu precisaria que você abrisse aqui dentro O jogo O jogo Ele foi pro outro monitor Fora do monitor O jogo foi pra fora do monitor Eu tô ouvindo Mas não tô vendo Como é que eu faço Como é que eu faço essa merda Então, meu consagrado Como é que eu faço essa merda Então, meu consagrado Como é que eu faço essa merda Eu vou ter que abrir e fechar o jogo Senhoras e senhoras O jogo saiu do recinto Ok, gente Eu reabri o game aqui Desta vez em tela cheia Pra ver se ele não vai dar problema Tomara que não dê Porque o jogo fica muito Minha câmera deve estar travando Pra caralho agora Mas é porque o jogo Tá em tela cheia, gente Parece que agora o jogo Travou num lugar Minha câmera tá travando Oh, oh É mágica É mágica, velho É mágica Travamentos de tela Cara, que maravilhoso Caralho E aí, cadê a porra do jogo Não tem jogo Foda-se Eu tô travando ainda Que da hora Ok, senhoras e senhoras Aconteceram umas paradas Bem loucas aqui Eu abri o gerenciador de tarefa O jogo minimizou Aí ele reabriu Aí eu comecei a ouvir essa música Aí eu abri de novo E ele ficou assim Para eu travar Angry Birds.exe Deveria estar jogando Isso numa máquina virtual Talvez Mas como eu não tô Foda-se Ok Eu tô com Três Red Birds Eu tô tacando Estilingue Vamos lá Uma estilingada No filho da puta Vamos derrubar Que da hora Angry Birds potenciais Nossa Essa cor me deu nojo Caralho Ok, vamos derrubar O porquinho Uhul Aê, boa Caralho Boa Matamos Matamos O Redzinho Bora pegar O Otário Eu sou um ótimo jogador De Angry Birds Eu sou ótimo Eu sou maravilhoso Muito obrigado Posso jogar em campeonato De primeira Muito bem Não tem escapatória Não tem escapatória Ok Que bom Que não E aí Eu tenho que Caralho Nossa Caralho Que Textura Textura Eita Caralho LSD Land Até que o jogo Tá funcional É um Angry Birds Funcional Isso eu tenho que falar Tá de parabéns Ok, vamos ver se eu consigo Jogar dessa forma Nossa senhora Foi muito alto Gente Eu sou péssimo Nesse tipo de jogo Vamos tentar Mais baixo Agora Aqui Muito baixo Sobrou três ou dois Ali Ok, bela opção Eu tenho que ficar Pegando na tela Mano, é o mãozinha Da família Adams Filha da puta Gente, meu jogo Tá quebrado Eu não passei o antivírus Antes Eu espero que isso Não seja preocupante Certo Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que clicar onde? Não tenho onde clicar O desgraçado O desgramento O desgracento Eu cliquei fora do jogo Eu cliquei dentro do jogo Nada mudou Nada nunca muda Senhoras e senhores Cada dia que se passa Nessa vida As coisas ficam mais difíceis As obrigações Adultas Começam a tomar conta Da gente A cabeça fica lotada De ansiedade Pensando em gastos Pensando em contas E essas coisas E eu quebrando a cabeça Pensando como se joga A porra Deste jogo Terceira vez Porra Deixa eu mexendo Sei lá Muito obrigado Fiquei cego Por uns momentos Ok gente Pelo visto Eu vou ter que tentar de novo Porque esta porcaria aqui Só me dá um macho Ai de novo essa bosta Que difícil Dessa merda Eu achei que era na segunda fase Ok Beleza Não tem problema Não tem problema Parabéns Eu sou fantástico Eu sou fenomenal Eu sou sensacional Pelo visto Eu não posso perder Isso vai ser um problema E esse botão aqui Será que ele reseta os pássaros? Tomara que sim Porque eu não preciso resetar a porra do jogo E ficar 30 anos Na porra da apresentação Caralho Deixa eu ver se isso aqui Ah legal Dá pra resetar Perfeito Perfeito Então agora eu já tô mais tranquilo Porque eu Eu já tava meio puto Eu tava achando que ia ter que ficar resetando Esta bosta 500 mil vezes seguidas Tá ligado Então Derrubou Caralho Quase de primeira mano Agora vamos pegar esse pela saco Aqui esse merda Falou meu nobre Beleza Terceira fase agora Vamos lá Temos sempre 3 pássaros Pro visto Ok E essa opção aqui Já esperava que ia dar merda Ah que legal Eu reseto Que bacana Eu só queria ver as fases Não queria resetar esta bosta Seu desgramento Quer ver que eu vou pegar os dois? Olha que tiro perfeito Senhoras e senhores Ó Ó Tá Vamos tentar pegar o outro Se eu por acaso errar Eu reseto ali em cima Pelo menos o jogo tem uma escapatória Tem um jeito de você não passar tanto ódio Opa Eu amo esse jogo Eu amo Enguipers Gente eu amo Enguipers Aqui agora eu vou precisar fazer o bagulho Certeiro aqui ó Nice Dois já foram de base Na verdade tem mais um ali né Merda Ô caralho Ah já reseta Foda-se Já foi burro demais Já reseta essa merda Ah ele não reseta agora Que bacana Tudo funcional gente Então aqui Nessa fase específica Que eu preciso Não reseta Sobrou um merda ali É isso Não tem o que fazer Não dá pra sair desta merda aqui Não dá Eu tento sair do modo full screen Ele não sai Eu tenho que acertar esta bosta De primeira caralho Chupa esta manga que é de uva Que Não sei Vamos tentar agora gente Agora vai dar bom Foi caralho A terceira Peraí eu matei todos né Matando Foda-se Tá agora Agora apareceu um botão pelo menos Legal Você ganhou no meu 3 Barra 100 Do meu poder Eu vou mostrar você Atrás O que? Ah o show e o Eu não entendi Porra O jogo fechou O jogo fechou Don't Hã? Surgiu um arquivo aqui Escrito Don't Back Peraí Será que isso aqui Eu tenho como abrir Na porra do Do bloco de notas É não tem nada Ok Eu vou tentar reabrir o jogo Porque parece que ele tá falando Pra não voltar pro jogo Eu acho Eu acho Eu acho Não sei Ou não Ou talvez o jogo seja isso mesmo Porque tá começando exatamente igual Apresentação e tudo mais Belo frame Dessa carinha feia Desse Red Todo menstruado Todo fudido Com o olho sangrando Exatamente Ele tá entrando cada vez mais Enquadramento Senhoras e senhores Ele quer a atenção de vocês Neste exato momento O texto sumiu Da tela Ele vai dar mais um jumpscare Prepara Prepara É agora Agora Já Agora Lá Antes Agora Foi Que assustador né Que assustador né Tá dando a mesma coisa Eu acho que o jogo é o mesmo Gente Eu acho que o porra do jogo é o mesmo Pronto pra morrer Eu já morri por dentro Jogando isso aqui Já morri por dentro Três vezes Tá E aí É a mesma porra de abertura Vai dar puta Agora pelo menos eu lembro Do sujo de tantas vezes Que eu já abri esta merda Aqui ó Tô dançando Tô dançando pra caralho Ah pula Essa apresentação Foda-se Carguei Carguei Gente Porque o arquivo Tá falando Don't back Não dá pra clicar em mais nada Você tá me tirando Que o jogo é isso Não dá pra clicar em nada Nem no Angry Birds Só dá pra voltar no foco É a mesma porra né É a mesma buceta de coisa What the fuck Pera Tá diferente Tá diferente Essa porra Caralho mano Todo psicodélico Essa merda Onde que eu tenho que pegar Nossa eu nem sei onde Eu vou ter que pegar Mas que porra Que tá acontecendo Eu não Eu não Eu não Eu não sei Eu não sei Eu não ligo também Foda-se Entendeu Caralho Eu não tô entendendo mais nada Eu tô Faltou esse único merda né Não dá nem pra resetar Essa bosta Eu vou tentar ir no foda-se Gente No foda-se Tô nem enxergando Eu não sei nem onde A lei da física aqui Foda-se Tchau Vai Angry Birds Matou Eita porra Matei Caralho Você é o próximo Graças a Deus Meu Deus Mudou Pera Eu tenho que passar O que O que que tá acontecendo Irmão Tá Pelo menos Esse aqui dá pra recitar O que Eu já esperava isso Então não posso pegar Nos bagulho Tá Isso aqui vai ser Isso aqui vai ser Complicadinho Como que eu vou pegar O cara de baixo Talvez atirando assim Se pá Parabéns Vou tentar pegar o cara Lá primeiro Porque acho que é mais fácil Ok Isso foi mais fácil Do que imaginava Isso foi ridículo Ridículo de fácil Agora vou tentar pegar o cara Ali de trás Não Merda O nosso 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 Parabéns Parabéns Explama mais um pouco Que tal Caralho Acerta A lei da física Aí Puta que pariu Não Agora Virou sacanagem Calma aí Não tá acertando A lei da física Gente Eu não sei jogar No Angry Birds Essa é a verdade Eu nunca joguei Aí Pronto Beleza O outro é fácil Só pegar por baixo Ele sai rolando Que nem uma bolinha de blood Esse merda Aí ó Pronto Matamos GG Sobrou um pra conta Interessante Realmente achei que jogou Fase terminada Ok Parabéns pra gente Eu não estava Jogando com você De verdade Só tô brincando Porra Nem percebi Eu vou te mostrar O meu verdadeiro poder O que esse é o salsicha Agora do Friday Night Funk Filha da puta Esse é somente o começo Eu vou pra minha toca Não mentira Tá cheio de mostrar Dessa bosta Eu não vou nem fudendo Gente Angry Birds.exe É isso Jogo maravilhoso Música Ó Épica Inclusive é a música Do Salsicha Do Friday Night Funk Uma música lá Do quando você vai Pra última fase Foda-se Angry Birds.exe Gente Jogo maravilhoso Épico Lindo Difícil Definitivamente foi um desafio Especialmente as duas últimas fases Eu dei sorte na última Mas Achei interessante Um .exe Minimamente esquisito Pra vocês que gostam De Angry Birds Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu definitivamente Odiei Tá bom Odiei Não mentira Eu gosto desses jogos bosta Vocês sabem muito bem Que esse é o meu Guilty Pleasure Tá ligado Bom Tô respirando forte Porque eu me esforcei muito Minha mentalidade Tá indo pro saco Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam Pra vocês não perderem Mais Explosão de mostarda No meu estúdio Tá bom A gente se vê na próxima Galera Um beijo Valeu Fala Volta mais a noise Tchau Peraí Eu acabei de perceber Que tem um botão Aqui Tem uma tecla Você aperta Z Pra Ok Vamos apertar o Z Não Ai Tchau, tchau.